Como a Coreia mais rica se tornou a mais pobre em um dos países mais miseráveis do mundo? É isso que nós vamos comentar nesse vídeo, né? A Coreia do Norte, pra quem não sabe, no começo lá da divisão, né, que aconteceu a partir de 1945, a Coreia do Norte era mais rica que a Coreia do Sul. Por quê? Porque o japonês, né, o japonês conquistaram a península coreana. Como o norte da península era mais rico em minérios que o sul, o sul mais apto à agricultura e o norte mais rico em minérios. É uma grande riqueza mineral no norte da península coreana. Mais de 40 minérios importantes são produzidos lá, né? Então os japoneses instalaram indústria pesada lá no norte, indústria química e tal, e o sul ficou mais agrícola. Então o norte era bem mais desenvolvido que o sul. Aí o que aconteceu? A guerra acabou e os Estados Unidos e a União Soviética eram aliados na guerra e tinham feito um acordo sobre a península coreana. A União Soviética ia invadir o norte da península e os Estados Unidos ia invadir o sul da península, expulsar todos os japoneses que lá estavam. Isso foi feito. Então o norte da península ficou de ocupação soviética e o sul de ocupação americana, né? Os Estados Unidos e a União Soviética se desentenderam sobre uma possível unificação da Coreia. Aí a União Soviética estabeleceu um governo no norte, que era o governo do Kim Il-sung, e os Estados Unidos fomentou eleições e foi eleito o coreano Rê, ou Rê, não sei como é que em coreano se pronunciaria. Que era um ditador também, né? Houve muita perseguição no sul, opositores políticos, houve massacre, nada comparável ao norte, né? Mas houve, houve massacre, perseguição política. O começo da história da Coreia do Sul também não foi nenhuma maravilha, né? Aí houve a guerra da Coreia, o norte invadiu o sul, né? Essa que é a realidade. O norte invadiu o sul com apoio da União Soviética e depois apoio da China. Aí houve um contra-ataque apoiado pelos Estados Unidos e pela ONU, a China entra na guerra, consegue reconquistar territórios no norte que tinham sido tomados pelos americanos. E aí como nenhum lado avançava, em torno do paralelo 38, resolveram então fazer um armistício. A amistia que dura até hoje, quer dizer, a Coreia do Sul e a Coreia do Norte não têm um tratado de paz. Aí depois da guerra, a Coreia do Norte ainda era mais rica que a Coreia do Sul, por causa dessa herança industrial japonesa. E aí então, o Kim Jong-un aproveitando essa inércia de investimentos japoneses, essas indústrias que lá estavam, continuou investindo em indústria pesada. E uma coisa que é pouco comentada, houve investimento ocidental lá. Bancos americanos e europeus investiram na Coreia do Norte, porque a Coreia do Norte tinha uma produção industrial. Então houve investimento, houve financiamento de bancos ocidentais para as indústrias norte-coreanas. Os norte-coreanas comprarem equipamentos ocidentais. Então parecia que a coisa estava progredindo lá na Coreia do Norte, mas só parecia. Porque paralelo a isso, começou uma longa perseguição aos opositores. O Kim Jong-un era um comunista clássico. Ele estabeleceu uma variante do comunismo chamado socialismo yushi, ou jushi, não sei como é que pronuncia em coreano. Estabeleceu lá uma visão socialista dele, mas que incluía as linhas gerais do socialismo. Coletivização, perseguição a opositores, campo de concentração, etc. E ele, ao contrário da lenda do paraíso para os operários, ele obrigou os coreanos a trabalharem sete dias por semana e folgas em alguns dias por ano. Inclusive ele pôde contar até com mão de obra da China. A China, como nós vimos no outro vídeo, estava sofrendo nessa época, estava sofrendo com a fome no grande salto para frente. Então o Kim e o Sung conseguiu contar também com gente que estava fugindo da fome na China mesmo. E gente que até saiu do Japão, que era de origem coreana, e quis voltar para as suas raízes. E também de alguns da Coreia do Sul, ou que tem gente que estivesse na Rússia de origem coreana, acabou indo para a Coreia do Norte, porque lá realmente estava com um crescimento industrial razoável e financiado pelo Ocidente. Mas eu lembro que tudo isso era na aparência, porque já estava começando a perseguição, coletivização, o trabalho era muito intenso, e depois começou a se perceber que muitos desses dados da indústria eram forjados, ou seja, os números eram bons, mas eram vendidos como melhores do que eram na realidade. E aí o que aconteceu? Chegou uma hora que o Kim e o Sung não conseguiam mais pagar os empréstimos internacionais. A Coreia do Norte entrou em colapso no começo dos anos 1970. ela entrou em colapso. O Ocidente parou de enviar recursos e ficou credor de uma dívida e pagava até hoje. Os bancos não receberam nenhum centavo do dinheiro que a Coreia do Norte deve. E aí a partir então de 1970, o regime entrou numa crise, o Kim e o Sung apertou, toda vez que, uma regra, toda vez que entra o regime comunista em qualquer lugar do mundo, entra numa crise causada por incompetência do socialismo, fome, diminuição da produção industrial, a tendência é os líderes apertarem o regime. Foi assim na União Soviética com o Stalin, foi assim em Cuba, atualmente é em Cuba, então as pessoas protestam em Cuba porque estão passando fome, o regime vai lá e aperta, mata os protestantes, envia o gente que é opositor para campo de trabalho forçado, etc. A China também foi assim, de Mao Tse Tung, Camboja, todo lugar. E a Coreia do Norte não foi exceção, o regime entrou em crise, quem protestasse era morto ou enviado para os campos de trabalho forçado. Lembrando que o Kim Yusung, apesar da lenda do socialismo defender o igualitarismo, estabeleceu um regime de três classes sociais, chamado Songbun. Então, no Songbun tem três classes, tem elite, que tem acesso à melhor educação, pode ter acesso à internet, a celular, já estou falando de hoje em dia, né? Acesso à comida, ampla quantidade de refeições e tudo, tudo vive bem. Aí depois tem os oscilantes, que seria o equivalente à classe média. Ele já não tem os direitos da elite, ele já não pode entrar, acessar a internet, a não ser com licença especial, nem ter acesso ao celular, a não ser com licença especial. Comida, já a quantidade de comida destinada a essa classe é menor. E por fim tem os suspeitos, aqueles que são suspeitos de serem capitalistas ou trabalharem contra o regime. Esses, na prática, são escravos, né? Eles têm o trabalho escravo. Os suspeitos são verdadeiros escravos do século XXI, já estou falando de hoje em dia, né? Esse Song foi estabelecido por Kim Sung lá atrás, há décadas atrás, mas sobrevive hoje. E hoje, em pleno século XXI, tem trabalho escravo na Coreia do Norte, acho que é verdade, né? Então, voltando um pouco no tempo, então, em 1970 o regime começou a entrar numa forte decadência. Nos anos 80 essa decadência aumentou, só que na época a Coreia do Norte podia contar com a ajuda soviética, né? A União Soviética não tinha interesse de ver a falência da Coreia do Norte, que era aliado, propagando o socialismo e tal. Então, aí a União Soviética acabou estabelecendo, então, uma linha gorda de ajuda para a Coreia do Norte, segurando o regime. Então, o regime da Coreia do Norte era sustentado artificialmente pela União Soviética. Acontece que, em 1991, a União Soviética entra em colapso. A Coreia do Norte perde o seu grande apoio financeiro e o sistema colapsa completamente e a fome assola a Coreia do Norte na década de 1990. Se estima que de 300, as estatísticas variam, né? Se estima que desde 300 mil até 3 milhões de norte-coreanos morreram. Talvez um número entre 1 e 2 milhões seja o mais provável. Então, foi a maior fome dos anos 1990 e uma das grandes fomes, se a gente levar em conta a proporção em relação à população total. A União Soviética já tinha colapsada, a Rússia não tinha condições de ajudar, estava em crise econômica também. Aí a China faz uma assistência para a Coreia do Norte. A Coreia do Norte sai da esfera da União Soviética e passa para a esfera da China. A China se torna a potência que tutela a Coreia do Norte até hoje, né? A China tutela a Coreia do Norte. Se a China acabar com o apoio da Coreia do Norte, a Coreia do Norte vai ter grandes problemas, né? Então, a China passou a enviar uma quantidade enorme de alimentos para a Coreia do Norte nos anos 90. E os Estados Unidos também. Os Estados Unidos enviou mais de um bilhão de dólares em alimentos para a Coreia do Norte. Quando esses alimentos dos Estados Unidos e da China chegavam na Coreia do Norte, muitos eram desviados pelos membros da elite que vendiam esses alimentos via contrabanda até mesmo para outras nações no intuito de reverter em equipamentos militares ou bens de consumo que eles queriam ter, né? Então, quer dizer, uma coisa verdadeiramente criminosa e absurda, né? Só para se ter uma ideia de como se trabalha e ganha mal na Coreia do Norte, se estima que em 2005 havia 56 horas de... Os trabalhadores da Coreia do Norte trabalhavam 56 horas por semana e recebiam 67 dólares. Esse aqui é o trabalhador normal, aí não entra a classe dos suspeitos. A classe dos suspeitos não ganha nada. Trabalham em regimes de campos de concentração, tem um regime de fome e só os mais fortes sobrevivem. Ou uma parte vai morrer em decorrência de maus tratos ou de trabalho excessivo, ou vai morrer por causa de fome, né? Então, quando há uma diminuição da produção agrícola, que não é raro na Coreia do Norte, agora, nos anos 2020, a partir de 2020, a Coreia do Norte enfrentou um novo período de escassez, sobra primeiro para os suspeitos, que é a classe que está trabalhando os campos de trabalho forçados, e lá eles vão morrer de fome, não tem jeito. Então, para quem vai num campo de trabalho forçado, a maior chance dele é morrer cedo, quer pelos trabalhos duros, maus tratos, tortura, quer pela fome, né? E as pessoas, então, na Coreia do Norte entram em desespero, querem fugir daquele inferno. Só que a Coreia do Norte cercou bem, né? Então, há umas cercas bem feitas na divisa com a Coreia do Sul, há também com a União com a Rússia. O jeito menos difícil de escapar é pela China, atravessando lá um rio. Só que a China deporta quem foge da Coreia do Norte. Então, eles têm que contratar os intermediadores, que aqui em linguagem da América Latina seriam coiotes, né? contratar uns coiotes para levarem esses, para que eles sejam levados em direção à Tailândia ou Vietnã. E aí, do Vietnã e da Tailândia, eles conseguem ir para a Coreia do Sul. A Coreia do Sul paga o voo de qualquer exilado da Coreia do Norte. Então, se o norte-coreano chegou no Vietnã e for na Embaixada Sul-coreana, a Embaixada Sul-coreana vai pagar um voo desse norte-coreano do Vietnã até a Coreia do Sul. Lá na Coreia do Sul, ele vai receber assistência psicológica, vai receber uma ajuda de custo e vai conseguir emprego. Então, a Coreia do Sul dá uma ajuda especial para todo o norte-coreano que foge. Então, teve o caso de uma mãe e filha que fugiram para uma rota, uma rota mais incomum, que o risco é maior, que é para a Mongólia. Então, essa mãe e filha conseguiram fugir na Mongólia, por um triz não foram pegos, entraram na Embaixada da Coreia do Sul em Ulambator, capital da Mongólia, e lá conseguindo um salvo-conduto e um voo de avião para a Coreia do Sul. Na Coreia do Sul, receberam tratamento psicológico, conseguiram emprego, e essa mãe e filha hoje divulgam a vida lá da Coreia do Norte. Há vários que fugiram e divulgam, e as narrativas são iguais. Todos eles falam da miséria, das perseguições, das torturas. A vida na Coreia do Norte é assim um horror completo, é a prova flagrante do fracasso do comunismo, e as pessoas arriscam a vida para tentar fugir lá daquele inferno. Então, vamos ficando por aqui. Obrigado.